Oi gente, tudo bom? Começando mais um vlog, que susto! Começando mais um vlog pra vocês, que seria a minha softbox que tá aqui, apareceu um preto aqui do lado, dava um susto. Eu tô saindo agora pra fazer compras e Júlia não quer ir, quer ficar dormindo, hoje ela não teve aula na faculdade, nem hoje nem vai ter amanhã também. Então ela quis ficar em casa, acordou agora, disse que não quer ir. Então tem que sair pra fazer compras, né? Ai, queria agradecer a todo mundo pelas mensagens que vocês deixaram no último vídeo e agradecer também por vocês terem entendido e terem esperado o meu tempo. Mas infelizmente, né gente, a vida é assim e a gente tem que continuar, né? Então eu voltei logo pra trabalhar porque isso só me faz bem, né? Ocupar a mente com outras coisas, então graças a Deus eu tenho também meus outros canais, tem o canal da Barbie que eu fico distraída fazendo as coisas, confeccionando, como por exemplo, gente, eu estou fazendo este armário aqui, olha pra Barbie. Na verdade vai ser um closet, esse aqui é o armário. Agora eu estou fazendo as gavetas, né? Tô trabalhando aqui, ó, fazendo as gavetas pra esse closet. E a casa da Barbie eu encerrei, tá ali, até coloquei a casa à venda porque eu não tenho onde guardar, gente. Esse negócio, essa casa é muito grande, fica aqui ocupando o maior espaço, o espaço que eu preciso pra trabalhar. Então eu coloquei ela à venda lá no meu canal da Barbie, deixei as informações, deixei no meu Facebook, deixei na minha fanpage, então tá tudo lá pra quem quiser e é isso. E tem o canal também, os canais infantis que são esses cenários aqui atrás que eu também trabalho neles, que me ajudam muito a me distrair e ocupar minha mente. Então eu tenho que sair agora pra fazer compras porque meu armário está vazio e eu vou tentar gravar pra vocês, que eu sei que vocês adoram, vídeo de mercado. Então eu vou tentar gravar o que eu consegui lá pra vocês, tá bom? A Julia queria ir no cinema hoje assistir Christopher Robbins, mas como a gente está indo agora cedo, vai ficar muito tarde pra ir, vai ficar muito cedo pra ir pro cinema. Então talvez nós vamos amanhã, o Guto amanhã tem que levar o Spike pra tomar banho, então a gente deve ir e depois fica lá no shopping pra assistir o filme. Aí eu gravo um outro vlog pra vocês, tá? Então é isso, gente, deixa eu acabar de me arrumar pra fazer minhas compras porque eu tenho que voltar pra continuar o meu trabalho, que eu tenho muito trabalho aqui pra fazer. Então bora lá. Já cheguei aqui no mercado, trouxe uma listinha com algumas coisas, uma delas é papel higiênico. Então a gente vai ver aqui quanto tá, qual que tá com o menor preço, né? Com o preço melhor e que não seja também um papel ruim, né? Olha que tem o Neve, o Neve tá R$22,88, o pacote com R$24. Aí tem o Cotton, que é a imitação do Neve, também com R$24. Tá por R$23,96. Tá mais caro o Cotton do que o Neve, tá melhor levar o Neve, né? Vim aqui pegar o meu Mr. Músculo, o Mr. Músculo já está na hora de me patrocinar, como diz a Júlia, né? Já está na hora de me patrocinar, porque eu uso muito isso, uso muito, eu uso pra limpar tudo lá em casa. É o Mr. Músculo e é o Scott Duramax. Tô precisando de patrocínio, porque eu gasto muito. Olha só, já peguei três aqui, ó. Peguei o refil, porque eu já tenho aquele do gatilhozinho, o vidro com o negocinho pra gente. Esse negocinho aqui da ponta. Na verdade é essa pecinha aqui, ó. Eu já comprei vários com esse, aí que quando acaba eu não jogo fora. Eu compro só o refil e então eu coloco aqui dentro desse vidro. Peguei um vidro desse de Mombiju, que eu acho que são cinco litros, né? Cinco litros. Gente, olha quanto tá. R$11,98. Tá muito barato, né? Cinco litros que eu achei barato. Agora pra comparar, olha o Comfort de cinco litros. R$38,00. Aí vem o IP 15, que também é o de cinco litros. E o Mombiju, o doze. Gente, é muita diferença de preço. Dá pra comprar o dinheiro de um desse. Dá pra comprar três desse e ainda sobra troco. Vim pegar sabão, sabão líquido. Mas olha só, essa embalagem econômica, frisa no econômico, R$45,00. Aí vem o refil aqui, ó. O mesmo. R$7,98. Você comprando mais de seis, sai a R$7,48. Quer dizer, sai muito mais barato você comprar cinco desse do que comprar um desse. Pra em casa a gente já tem esse vidro grande. Então vale a pena comprar o refil, que é aquele, e a gente enche. Sai muito mais barato. Gente, por que que isso aqui é embalagem econômica, assim, é mais caro? Não entendi, né? Vai entender, né? Júlia pediu pra pegar desse condicionador aqui pra ela. Da Pantene. Ela adora isso. Ela gosta desse daqui, do verdinho. Nossa, parece que tá vazio. Tá tão leve. Caramba. Vamos levar, né? Fazer o quê? O camelo. O feijão parece... É, a mesma coisa. Só cabe a ver a validade. Estamos pegando feijão branco, que o Guto que falou, né? Tem costela lá em casa, a gente, de repente, faz um feijão branco qualquer dia. Fiquei até 19. E aqui custa, ó, esse daí, ó, aqui custa R$5,90, e o da Camil, R$4,60. Lá na praia, lá em Arraial, esse feijão custa mais de R$10,00. Já paguei R$11,00 e pouco no pacote de meio quilo. É muito caro lá. Quando eu vou fazer lá, geralmente eu levo tudo de casa. Pegamos um pacote de açúcar. Em casa a gente gasta pouquíssimo açúcar. Pegamos dois quilos só. Lembro quando eu morava com a minha mãe, né? Quando eu era criança, eu comprava aqueles pacotes de 10 quilos fechados. Agora a gente compra muito pouco porque a gente não faz café em casa. Eu tomo café na minha sogra só de manhã, dois dedinhos de café. Então eu não faço café em casa. Não faço quase nada que leva açúcar. Geralmente tomo leite só. Muito difícil a gente gastar açúcar lá em casa. Às vezes fica dura no pote, tudo empedrado, porque fica muito tempo sem usar. Falei pro Guto assim, a Julia falou que tem que pegar milho de pipoca. Pega quanto? Ah, R$1,78. Nossa, que a gente compra o que mais tem é milho de pipoca. Faz pipoca todo dia, todo dia. E a gente gosta de comprar essa daqui, que é a Yoke Premium. Que estoura tudo. É muito difícil ficar milho. Só quando eu faço que fica o milho, né? Quando a Julia faz a Guto, estoura todinho. Só eu comecei a fazer pipoca direito. A Julia faz pipoca muito bem. Olha só esse vidro de azeitona. A gente olha assim, nossa, a azeitona é enorme, enorme. Mas na hora que você vira assim, que tira a água, as azeitonas tinham menores, o vidro aumenta. Parece que tem uma lente de aumento aqui nessa azeitona. Gente, isso é propaganda enganosa, né? Olha aqui. É, se for comparar com essa, mas vai ver que esse vidro aqui não é. Porque, olha só. O vidro de aumento. Então tirou o caroço, deu uma bombada nela. Aqui tá vendo? Essa com a caroço. Aquela sem caroço é grandona. Muito estranho, muito estranho. Julia não veio, mas pediu pra comprar alguns biscoitos, né? Então, biscoito salgado, ela pediu palitinho e pediu fandangos. Vamos procurar aqui, né? Fandangos tá aqui. Agora o palitinho, eu não sei onde que tá. Tem que procurar. Gosto do skinny também, mas eu queria o skinny naquele de milho. Só tem de presunto e queijo. Eu não gosto. Eu gosto do saco vermelho. O fandangos, ela gosta desse. Amarelo. De presunto também ela gosta, mas eu acho que ela gosta mais desse amarelo. Deixa eu ver. Acho que eu vou levar só do amarelo, que aí também 10 centavos faz muita diferença, não. Vou pegar dois desse vermelho. Agora o palitinho, eu tenho que ver onde que tá. Não sei. Gabriel, eu adoro isso aqui, Doritos. Nossa. Um monte de gente gosta, né? Na festa da Júlia eu comprei. Foi o maior sucesso. Palitinho não tem. Peguei também torcida de queijo. e essa de bacon, que é aquela bolinha. Achei os palitinhos tão separados, porque tudo da Elma Chips tá pra lá. E aí esse veio parar aqui, no comecinho. Esse palitinho aqui que ela gosta, ó. Sticks de palitinho, cheio de sal. Vou pegar aqui uns quatro também. Vou pegar esse chitão aqui. os quatro pra ela. Tava olhando aqui o chamito, porque eu adoro. O Júlia não toma essas coisas. Vem em casa só quem tomar era eu e Gabriel. Aí eu compro pra mim. Só que eu achei barato, né? R$2,99. Geralmente é R$3 e pouco. Aí vim olhar, já vai vencer daqui a três dias. Quer dizer, se a gente não pega, né? Vai ficar com o troço vencido. Eu tinha pego dois, aí devolvi. senão vai estragar, né? Então tem que tomar tudo de uma vez. Já terminamos as nossas compras. Compramos um monte de manteiga. A Júlia gasta muita manteiga fazendo pipoca. Aí pegamos um monte logo. Um pote grande, ó. Agora vamos pagar. Já cheguei em casa, já tiramos todas as compras do carro. Tá tudo aqui em cima pra guardar daqui a pouco. Aí o trabalho continua, né? Deixa eu mostrar a bagunça que tá de compra. Olha, isso aqui são as coisas pra levar lá pra fora. Aqui tem o todinho da Júlia. Que a Júlia toma isso aqui todo dia de manhã. Ainda tem um monte aqui no armário, ó. Esse pacotinho com três. Tem um monte. Aí aqui estão as compras pra guardar depois. Aí tem aquela ali que eu não comprei. Aquela menina ali. Aí aqui tudo pra guardar. Ainda tem um saco aqui no chão, ó. Nessa bagunça aí na sujeira. Tem um saco ali tem óleo e tem algumas coisas de limpeza ali. Bom, agora é voltar à rotina, né? Hoje já fiz compras. Aí agora pra semana que vem eu vou chamar o rapaz pra vir aqui e dar um jeito aqui no jardim. Fazer uma manutenção que eu não chamei ele porque tava fazendo obra. Então tava muito tumultuado. Então a gente vai ver se faz uma limpeza aqui que o mato cresceu bem. E... Quero também chamar uma pessoa pra dar uma faxina na minha casa que tá tudo cheio de poeira, é tudo sujo e eu não tô com paciência pra limpar. Nem tenho tempo, né? Então é isso. O jardim tá meio um matinho, gente. Muito matinho. Nossa, meu coração disparou agora. Meu celular tocou? Eu fui atender... A gente tá escuro. Eu fui atender... Aí tava Jorge Pai. Que era no meu pai. Meu coração começou a disparar. Mas era a minha madrasta ligando do celular que era do meu pai. Nossa, meu coração deu até um negócio. Ela queria saber como que eu tava. Foi só pra isso mesmo. Ai, Jesus. Mas... Vida que segue, né? Vou mostrar aqui uma parte aqui do jardim que vai floreir muito, muito, muito. Quem tá me acompanhando lá no canal de vlog, essa semana passada eu não postei vídeo nem essa semana ainda porque eu tava sem gravar. Por causa dos acontecimentos. Mas... Eu mostrei no último... Acho que foi no último vídeo como que tá florido aqui umas plantinhas que eu achei que era só mato. Vou mostrar como que tá que todas elas vão abrir amanhã. O sol ruim é que elas abrem e no outro dia já tá tudo... Já caiu tudo. Só fica um dia a flor. São essas plantinhas aqui, ó. Esses matinhos assim. Matinho não, planta, né? Olha só. Tá vendo esses botõezinhos? Todos esses botõezinhos aqui vão abrir. Olha quantos. Todos esses amarelinhos aí vão abrir flor amanhã. Olha. Engraçado que a gente corta, ó. Quando a flor cai e depois nasce de novo. No mesmo lugar, ó. Aqui. Aqui tá o cabinho e aí do lado sai outra florzinha. Aqui também, ó. Cortou ali. Aí do lado já saiu outra. É um montão, ó. Tá tudo já com os botõezinhos. Ela vai distorcendo assim, ó. Aqui o pé de jabuticaba também. Já tá com muita jabuticaba. Tudo pequenininho ainda, né? Deixa eu ver se consegue mostrar. Ó. O passarinho já comeu uma aqui que madurou, ó. Mas tem muita jabuticaba. Os troncos estão todos cheios de florzinha, de brotinho. Ó. E a jabuticaba aqui é muito grande. Olha ali. Tem até uma lá, ó. Não sei se eu consigo mostrar. Olha no galho, ó. Tem uma grandona ali. Aqui também tem, ó. Olha só. Também tá cheio de florzinha. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, quando a flor abrir, eu vou filmar. Mas aí, talvez, eu coloque em outro vlog. Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei e se inscrevam aqui no canal. Beijos e até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.